Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste e tropa, hoje é o dia que a gente vai começar a juntar loot de raid, né tropa? A gente vai ter que achar a bomba TNT, nós temos que achar também C4, temos que achar a bazuca, rocket, enfim, temos que achar todo o loot de raid, né tropa? A gente poder aprender pra poder raidar um clã, né? Que é um clã que tá aí perturbando a base do alfa, tá direto vindo aqui fazendo torre, tá só esperando o alfa ficar off pra poder vir raidar, né? Mas enfim, o alfa nunca dorme, né bem? Apesar de que hoje, tropa, pode ser que o alfa fique off, né? No caso, eu posso voltar até segunda-feira só, né? Então pode ser que eu fico no sábado e no domingo off, né? E bom galera, como eu falo pra vocês, a gente vai começar a fazer cartão agora pra procurar a C4 e as bombas, né? O loot de raid, a gente tem que achar a roupa de steel também A roupa de steel eu já achei a bota, o capacete também já achei, porém o capacete eu acho que eu esqueci de desequipar ele, né? Guardar ele pra poder estudar E acabei saindo com esse capacete e morri, tropa, então eu acabei perdendo esse capacete, eu acho, né? Eu não faço ideia de onde foi parar esse capacete Esse, o Kappa 3, né? O Kappa de steel Então ele acabou sumindo aí, eu não faço ideia pra onde ele foi, tropa Eu imagino que foi isso, né? Eu acabei saindo com ele, esqueci de guardar E acabei saindo com ele e morri, né? Então galera, como vocês podem ver agora, eu fiz a primeira ali, a Harbo, né? Que tem o cartão azul e o cartão roxo E aqui no aeroporto tem o cartão verde e o cartão azul, tá? Então eu pego aqui, eu faço o cartão azul Aqui, o cartão verde, pego o cartão azul Depois eu faço o cartão azul e pego o cartão roxo aqui, né? E depois eu vou ou pra bandit ou eu vou lá pra bio, né? Bio reserva Eu tô pensando que eu vou aqui na bandit mesmo Que daí eu já vou voltando pra base, né, galera? Porque a base agora tem bastante rastreador, tá? No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês Onde eu achei os rastreadores, tá, galera? A base boot, enfim Tem uma base, até boot que eu hidei no facão, tropa Uma base gigantesca Eu wepei a base no facão, né? E isso foi muito incêndio, foi muito, muito loot mesmo Foi loot, assim, de farm que eu demoraria um dia inteiro farmando, né? No caso, jogando solo, né, tropa? Então, é... Foi bem top, galera Consegui bastante loot mesmo, muito rápido, tá? O loot já tá todo guardado É... Eu tenho os próximos vídeos também Eu vou mostrar pra postar vídeo de counter-hide também Que o Alpha já tá dando aquele counter-hide insano, né? Bem, os caras tão vindo hidear o Alpha E tá passando aquela vergonha insana, né? É... Então, galera, como eu falo pra vocês Teve um clan que já veio pra tentar me hidear Porém era no início do servidor, né? Quando a base ainda tava começando a fazer o servidor É, a base E... Então, galera, daí como eu vim em... Como eu tava online Aí os caras perderam as bombas E voltaram, né? Então foram embora E depois eles tão voltando de novo Agora eles vêm na base Ficam fazendo um torre Até teve uma hora ali que eles foram na base Me arrancaram umas três armas Que ficaram me matando um monte de vez Os caras realmente ficou... Não sei se eles treinaram Ou o que aconteceu Porque os caras ficam bons de tiro Eu acabei morrendo pra eles Perdi bastante arma, né? Perdi acho que umas três AKM e uma... Não, perdi três... É, perdi três AKM e uma QBZ Então eu perdi quatro armas no total Roupa de ferro full também perdi Mas enfim, galera Direto está vindo ali Mas eu tô sempre online Pode ser que hoje eu possa... Tomar hide eu acho que não, tropa Tem muito rastrador na base E eu coloquei sempre... Eu sempre deixo quinhentos ou mil, né? No caso, nos rastradores Pra poder não ter perigo Os caras ficarem descarregando, né, tropa? Porque agora, como vocês sabem Não pode ficar mais colocando Rastradores dentro do... Ah, meu Deus do céu O que que é isso? Ah, mentira Que o tanque me matou aqui dentro, tropa E agora, velho? Bom, ainda bem que eu coloquei a cama aqui perto, tropa Aqui perto não, né? Um pouquinho perto Olha, não dá pra abrir a porta Caramba, velho Agora vou ter que achar outro cartão Vou ter que achar outra resistência Pra tentar abrir a porta Pra poder... Pegar o meu loot, né? Aqui, ó Onde que eu tinha colocado a cama Que eu vi essa basezinha que tava em decay Eu coloquei a cama pra esperar ela entrar em decay Depois eu dou liberação Ver se entrou em decay E ver se tem loot, né? E essa foi a minha sorte, né, galera? Foi muita sorte mesmo Ate apesar de não tá tão... Não tá tão perto Mas também não tá tão longe, né? Mas seria melhor que eu nascer lá na base Porque a base fica lá do outro lado da ilha Lá do outro lado do mapa Então seria muito difícil pra mim, né? Aqui também, galera Tem aquele boot ali, ó Que ele fica... É tipo um guarda, né? Ele fica cuidando lá E ele tem uma sniper Aquela sniper lá Cada tiro que ele te dá Ele arranca 70, 80, né? Então é bem complicado Mas o que que você faz? Você vai lá e coloca resistência Eu sempre coloco 50, né, galera? Porque meu jogo sempre fecha No meio do caminho Então eu coloco sempre 50 Que dá tempo de eu relogar E voltar E vir aqui fazer o cartão E a resistência ainda tá... Tá usando lá, né? Tá aqui Então aqui tem que ser bem rápido Já corre pra lateral da parede também Se você ficar lá dentro, trofa Aí já era Você vai acabar morrendo ali Porque aquele boot Vai acabar te matando Tem a caixa de arma Que a gente sempre pegava lá também, né? Eu sempre conseguia coisa muito boa Arrachador, é... É... Forja grande Eu sempre conseguia Naquela caixa de arma, né? Agora se você não tiver uma arma Pra matar aquele boot lá Aquele guardinha Você não consegue pegar a caixa, né, trofa? Porque o cara fica atirando ali Sem parar Ele é bem loucão Ó, o cartão roxo Os cartões que eu usava Eu sempre jogava fora, né? Eu nem sabia que dava peça Desse cartão, trofa Eu vi até num comentário Aqui no YouTube mesmo, né? De um vídeo Os inscritos comentando Que o cartão dava peça, né? E eu fui fazer o teste Pra ver que eu nem sabia Que dava pra triturar isso daí Pra começar E agora o Alpha já não tritura mais Agora o Alpha já não joga mais fora, né? Já tritura tudo O cartão roxo, se não me engano Dá 100 peças Ó, tem, 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 tem Liberar dando 20, 20, 20, 20, 20, 30 Sei lá quantas deu Já deu um milhão de tiros aí Meu Deus do céu Um milhão de dano E o bote não morreu ainda É, não vai morrer não, trofa Acho que eu vou gastar a munição inteira Ele é bem em vez Olha onde ele tá acertando Aí, agora morreu com a bosta O que que veio? Ah, não veio nada bom, trofa Poxa vida Sempre, toda vez eu venho aqui Ou é uma forja grande Ou é uma TNT É, ou é explosivo Até AKM, galera Até mesmo AKM, vocês tem uma ideia Até AKM eu já achei nessa caixa aqui É, teve uma vez que eu achei uma AKM É, uma QBZ Não Uma AKM, uma forja grande E um refinador de óleo Tudo na mesma caixa Naquela mesma caixa ali, trofa Agora é só fazer a última sala aqui Que é a Ah, é o botezinho Será que já tem alguém aqui? Porque ele veio atrás de alguém, né? Quando ele ficou parado assim É trancado na contraparede assim E andando É porque ele correu atrás de alguém E na hora de voltar ele ficou travado, né? Então pode ser que tenha alguém aqui dentro Aqui, galera A primeira coisa que você vai fazer É você vem aqui nesse gordão, tá? Esse gordão aqui você deixa ele explodir perto de você Ou então você mata ele, né? Eu prefiro deixar ele me matar É, ele se matar sozinho E eu sempre deixo a vida cheia, né, galera? Você sempre deixa a vida cheia E vem aqui Deixa ele explodir perto de você E pronto Você já rila a vida de novo E vai, pega o facãozinho E mete a A tramontina nas costelas Desses Desses bot aí, né? A gente já vira aqui agora E já era, trofa Isso que eu acho que é a última sala Que eu vou fazer, galera Depois já vou voltar pra base Porque como já é caminho, né? No caso eu tinha Ter feito antes Primeiro a Bandit No caso eu fiz, né, galera? Porque eu coloquei o V de Arma Eu fiz primeiro aqui E depois eu fui fazer em Bandit Aí já fica caminho da base Eu faço o Harbo, Aeroporto E depois eu faço voltando, né? Vem voltando Aí faço aqui Essa Bomb Shield E depois eu vou pra Bandit E da Bandit eu volto pra base E aí da base eu guardo o loot E depois eu volto e não vou fazer cartão Eu vou pelo outro lado do mapa Eu vou lá na Na outra bandonete Pego o cartão azul Aí vou em Bioreserve Aí pego o cartão azul Na sala verde também E aí faço a sala roxa E depois eu vou em Nuclear E depois eu vou lá na outra Bandit Na outra Bomb Shield Que lá é o cartão azul Aí já tem que encher a vida Porque se mais uma mãozada Que eu levasse aqui Eu já ia morrer, né? Bom, é Tem um Jarvanzinho também Onde eu guardei ali o loot, tá? Eu já consegui uma C4 E uma Bazuca, tá, galera? Eu acabei não mostrando aqui no vídeo Porque eu perdi o vídeo Mas eu consegui, tá? Foi ali em Bandit Camp Em Bandit Camp não Foi lá em Harbour, né? Eu fiz a sala de Harbour duas vezes Na volta E daí eu consegui uma Rocket Uma Bazuca, né? No caso E também uma C4, tá? Então eu já coloquei no Jarvan de Pedra Pra poder não ter perigo De eu morrer aqui e perder E pra quando eu estiver voltando pra base Eu pego, beleza? Peça, já tem bastante peça também, galera Como tem muita peça Componente Cano Mola Esses negócios Eu tenho um baú Um baú de cara, galera Mesmo que eu só tenho um baú de cara Um baú de mola Um baú de corda Um baú de agulha linha Um baú de cano Enfim É um baú de engrenagem Um baú de... Da chipzinha Eu tenho meio baú só Mas mesmo assim É muita coisa Muita coisa mesmo, tropa Então é... Como eu já tenho tudo isso Então eu não vou ficar levando Nada disso daqui pra base Eu vou triturar tudo A única coisa que eu vou guardar Vai ser somente É chip, tá? E... E corpo de rifle, tá? O resto eu vou triturar tudo Até mesmo corpo de metralhador Que é aquela que você usa Pra fazer a fama Até aquilo lá Eu vou triturar também, tá? Eu vou triturar tudo Pra poder dar bastante stealth também, né, galera? Como a base tem muito rastrador Tá usando stealth Coisa que eu não sabia também Agora pra você restaurar um rastrador Você precisa também No corpo de rifle, né? Aí, ó Por isso que eu falo pra vocês Primeiro vocês vêm aqui E matam o gordão Só dá uma olhadinha E vê aqui fora, galera Vê se não tem ninguém vindo aqui E aí a gente já vai lá Pra fazer a sala, tá? Por isso que eu falo pra vocês Primeiro vocês vai ali Resolve o problema com o gordão, tá? Aí depois você vai lá E coloca a resistência E já volta Porque senão você tem que vir aqui E ficar rilando, né? Enfim Você vai gastar muito mais tempo Vou já colocar as coisas Pra triturar aqui Esse aqui eu vou triturar tudo Vou triturar esse aqui também É, esse o resto eu acho que eu vou guardar Vou ter que fazer carro depois Ó, o cartão acho que já é a última vez que eu vou usar Eu tenho que triturar ele também E agora? E aqui? Será que tem alguma coisa boa? Eu acredito que não, galera Ó, bota de ferro Mas bota de ferro já tem, né? Já aprendi É, uma... Já se tem um Já vou triturar também Não vou usar ela Essa água aqui eu nem vou guardar Porque tem uma água Fica em frente à base lá Então eu não entendo nem por que Eu guardar essa água aqui Então é isso, galera Agora o Alphus só vai triturar essas coisas aqui Vamos voltar pra base Passar no Jarvan Pegar as bombas Que o Alphus conseguiu no loot A gente já vai voltar pra base, beleza? Então esse é o vídeo Vai ficando por aqui Amanhã, galera Não sei se vai ter vídeo, tá? Amanhã ou domingo Provavelmente eu vou voltar só na segunda, beleza? Porque agora o Alphus vai sair, né, galera? Final de semana Tem que tomar aquelas cachaçinhas, né? Tá ligado? Tamo junto, nós Valeu, tchau Obrigado, fui Platina! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.